Galera, que um próximo jogo da Netherrealm já está em desenvolvimento, isso não é segredo nenhum, né? Porque o próprio Ed Boon, em entrevistas relacionadas ao próprio Mortal Kombat 1, já tinha levantado essa bola aí pra gente, no entanto, a gente não sabe exatamente há quanto tempo esse jogo já está sendo desenvolvido, pelo menos até recentemente, pois ele deu uma entrevista pro pessoal do comicbook.com na época ali de lançamento do Reino ao Caos, onde ele não só mencionou esse próximo jogo mais uma vez, como falou há quanto tempo ele já está sendo desenvolvido. Então, eu vou trazer todas essas informações pra vocês no vídeo de hoje. Saudações dele, eu sou o Caio Nobre, e simbora pra mais um conteúdo aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema, acessa o nosso site caminholo.net e confiram os vídeos que publicamos recentemente aqui no canal, inclusive falando sobre o teste de exibição número 2, que o filme de Mortal Kombat, o próximo filme deles, teve aí recentemente, e algumas pessoas puderam comentar acerca do que acharam na internet afora e tal. Tá aqui embaixo no comentário fixado também, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem. Beleza, meus amigos? Então, vamos que vamos. Deixa eu trocar a minha tela aqui pra matéria do comicbook.com, dessa entrevista que eles fizeram com o Ed Boon, que antecedeu o lançamento da expansão Reino ao Caos, onde ele fala justamente sobre essa questão do desenvolvimento do seu próximo jogo. E logo no título, nós já temos a informação, mas daqui a pouco a gente tem um trechinho também do Ed Boon falando a respeito. Ed Boon diz que o próximo jogo da Netherrealm está em desenvolvimento há 3 anos, exclusivo. Foi uma informação que ele passou com exclusividade pra galera do comicbook, porque pelo menos nas outras entrevistas que eu vi e que trouxe aqui pro canal também, ele não havia mencionado isso, então foi apenas com o pessoal do comicbook mesmo. Então vamos lá pra notícia. O chefe da Netherrealm Studios, Ed Boon, diz que a desenvolvedora vem trabalhando em seu próximo jogo depois de Mortal Kombat 1, até certo ponto, por 3 anos. A partir dessa semana, o ano 2 de Mortal Kombat 1 está começando, pra vocês verem aqui que essa notícia realmente antecede o lançamento da expansão Reino ao Caos. Notavelmente com o lançamento da expansão de história Caos Reigns. Depois disso, a Netherrealm ainda tem um punhado de lutadores DLC para Mortal Kombat 1, que serão lançados e incluirão Ghostface, o T-1000 Terminator e Conan, o Bárbaro. Se este será ou não o último grande lançamento de conteúdo para Mortal Kombat 1, ainda não se sabe. Mas, mais adiante, a Netherrealm já sabe o que fará a seguir. Com relação até a essa informação que eles mencionaram aqui no comicbook, né? O Ed Boon já tinha passado pra gente que o ano 2 não será o fim do Mortal Kombat 1 ainda. É bem possível que eles tragam o ano 3 ali com o novo Kombat Pack. Eu acredito que nós teremos sim mais um pedaço de história aí, ainda nesse jogo ali, pra eles poderem trazer outras questões que ficaram em aberto nessa última expansão, que, poxa, foi um fiasco gigantesco, né, meus amigos? E eles ainda tem pontos ali em aberto pra poder resolver e dar gancho sim, um verdadeiro gancho, na real, né, pra um próximo jogo. Porque a forma como terminou a expansão Reino ao Caos ali é muito broxante pra poder ser um gancho de próximo jogo, né? Mas vamos lá, voltando aqui pra entrevista, ó. Em uma entrevista com o Comic Book, Boon nos disse que a Netherrealm decidiu há 3 anos sobre o seu próximo título. Dada a natureza de desenvolvimento de jogos, Boon disse que a Netherrealm tem que tomar decisões muito antes do que o seu futuro projeto acabará sendo. Isso, combinado com a necessidade de manter vários membros do estúdio ocupados o tempo todo, resultou na Netherrealm escolhendo sua continuação para Mortal Kombat 1 antes mesmo do jogo ser lançado. Ou seja, no processo de desenvolvimento do Mortal Kombat 1 ali, antes mesmo do seu lançamento, cara, eles já tinham definido o seu próximo jogo. O que é algo realmente comum, né, pessoal? Quando esse projeto atual aqui já tá num estágio bastante avançado de desenvolvimento, em termos ali de arte, programação, o gameplay e tudo, eles já estão sim pensando no seu próximo projeto, porque eles precisam de um cronograma ali específico, né, poder passar pra distribuidora, que no caso é o Warner, já indicando qual será esse próximo projeto aí, pra que eles não tenham uma lacuna de tempo muito grande, vamos dizer assim, né? E aí nós tivemos aqui a colocação do próprio Ed Boon falando acerca disso, ó. Eu já disse isso antes, mas começamos a planejar o próximo jogo muito antes de terminarmos o anterior, disse Boon. Há muito trabalho de preparação, pesquisa e planejamento. Não é absolutamente o caso de quando terminamos o jogo e dizemos, ok, o que faremos a seguir? Há muitas pessoas que precisam trabalhar em algo. Nós sabíamos qual seria o nosso próximo jogo há três anos e temos trabalhado nele de alguma forma desde então. Fora dessa confirmação, Boon não forneceu detalhes adicionais sobre a natureza deste projeto. Antes do lançamento do Mortal Kombat 1, no entanto, Boon revelou que era sua esperança eventualmente voltar aos jogos Injustice. Após Mortal Kombat 11, muitos fãs acreditaram que Injustice 3 seria o próximo projeto que a Netherrealm criaria. Em vez disso, acabou sendo Mortal Kombat 1, o que levou a pedidos por Injustice 3 ficando ainda mais altos. Mesmo que Injustice 3 seja o próximo jogo que a Netherrealm opte por criar, provavelmente não saberemos sobre a sua existência até 2025, 2026 ou mesmo depois. E até mesmo com base nessa colocação deles aqui, né pessoal? Como o Ed Boon já deu a deixa pra gente que eles estão planejando sim lançar mais um ano de Mortal Kombat 1 aí, ele vai ter mais suporte, vai ter mais personagens e tal. Eu acredito que um próximo projeto deles seja apresentado pra gente lá pro final de 2025 ou talvez em algum momento ali no segundo semestre desse mesmo ano, sabe? Pra já ir preparando o terreno ali pra esse próximo projeto e tal. Ou então, cara, no pior dos casos ali, eles só mostrem algo desse novo jogo pra gente no início de 2026. Eu até chutaria, cara, uma apresentação de próximo jogo deles na TGA 2025. Depois deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam acerca disso, né? Pra vocês qual seria o período propício pra eles anunciarem esse próximo projeto pra gente. Agora, falando com relação ao próximo jogo, né galera? Nós já conversamos outras vezes aqui no canal acerca disso, né? Eu imagino, tá? Na minha humilde opinião, que eles devem estar sim trabalhando num próximo Injustice. O Ed Boon já explicou algumas vezes, né? Em entrevistas, os motivos pelos quais eles não trouxeram um Injustice agora, e sim um Mortal Kombat 1, que foi devido àquela troca de Engine lá, da Unreal Engine 3 pra 4, e eles precisavam de um tempo ali poder se adaptar a essa nova tecnologia e tal, o que demoraria um pouco mais de tempo. E ele não queria que o espaço de um Mortal Kombat pro outro ficasse muito grande, né? É algo que ele menciona até mesmo em outras entrevistas, que como o carro-chefe deles é um Mortal Kombat, eles precisam sim trazer esse jogo periodicamente. Eles não podem e não querem deixar um espaço muito grande entre um título e outro. Então, por conta dessa mudança de tecnologia, eles optaram por trazer o Mortal Kombat 1 agora, palavras dele, mas eu ainda acho que teve muita questão financeira ali pra poder fatorar bem com esse jogo, devido a diversas questões que a Warner teve aí nos últimos anos, e tal, a questão da fusão que ocorreu também, a gente sabe muito bem disso. Então, eu imagino que o próximo jogo deles deve ser sim um Injustice, porque o próprio Ed Boon, numa entrevista recente, disse que ele não imagina eles não fazendo outro jogo do Injustice, né? E aí, esse próximo projeto, eles já vão trocar de Engine mais uma vez, e com base nessa informação aqui de já estar sendo feito há três anos, eles já devem ter separado uma equipe pra poder estudar a nova Unreal Engine também, né? Porque o Ed Boon disse que eles vão fazer a alteração da 4 pra 5 ou superior. Então, eu imagino que eles devem ter deixado uma pequena equipe ali alocada, né? Trabalhando nisso, pensando em outras questões ali também de pré-produção e tudo, pra que, depois do lançamento do Mortal Kombat 1, que já aconteceu aí há um ano atrás, eles darem mais foco nisso, em paralelo com o suporte do Mortal Kombat 1 também, né? Então, é isso, meus amigos. Só nos resta esperar aí mesmo, pacientemente, poder saber qual será de fato esse próximo jogo. Deixe aqui embaixo nos comentários se, assim como eu, vocês pensam que pode ser realmente um Injustice 3, ou vai ser um outro Mortal Kombat aí. Deixe aqui embaixo suas opiniões, eu vou adorar ver de cada um. E, mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí. Até mais, e fuemos, meus amigos.